Pessoal, sexta-feira de carnaval, estou indo para balada, né? Curti um pouquinho, só que balada Se você asa comprar peixe Abastecer o restaurante amanhã, né? Final de semana Nossa, que tono de peixe Vamos ver como é que está aqui o Seasas, se está animado De peixe Se tem muito peixe bom Olha que camarão lindo Aqui do Takamura, 60 pau-pilo, 65 Não, 60 e 55 Rente demais Vale a pena, hein? Olha, um zão bonito Bicho bonito, ó Batombate Olha que coisa linda Está gordinho, ó Deve dar uns 70 quilos Deve dar uns 80 Olha o tamanho dessa peça de atum 80 quilos Coisa linda Olha essa aqui, ó Gigante, atum bate Top demais Só 50 quilos Olha só Eu estou animado, galera Estou animado, estou animado Vamos ver Olha aqui, ó Gordinho, ó Amanhã Olha o povo bonito, 110 Baixou, hein? Ó Vou pegar uma peça Face, você acompanha lá? Não, 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 não Ah, é? Você acompanha lá? Já vi lá É? Se eu pegar uma peça dessa aqui Você faz 30 contas a mais Para me dar o custo para ele Eu faço 30 reais a mais Para pagar para ele aqui Tá bom? Pode ser? Esse daqui, ó Quanto é essa churva aqui? 16 reais É, galera Começou a aumentar aqui A coisa, viu? Vou balinho aqui, ó Olha os dedos Vamos lá Vamos que vamos Vou balinho 25 reais Mas o vinho é 12 A alocação Vamos, velhinho Velho macho Galera, e aqui está Essa obra-prima aqui, ó O tamanho do bichinho Vamos fazer aqui o Filetar esse atumzão aqui Gigante Vamos lá E aqui, galera Eu vos apresento A melhor parte do atum Camarro Olha para isso O tamanho Esse aqui é um atum Tipo exportação Está meio gordinho E está top demais, viu, galera Isso aqui na grelha Vai dar um sucesso, viu? Olha aqui, galera Isso aqui é top, hein? E agora eu tenho Quatro belos filé de atum Aqui, ó Olha para isso Coisa linda Olha só, galera Olha o tanto de atum Tem pra caramba Vem aqui Olá, pessoal Esse aqui é o restaurante O chefe, ó Vem aqui, ó Estrada das Lágrimas 1744 Jardim do Márcio Caetano do Sul Vem Vem que tem aqui, ó Muito Tchau